Sim Notícias, oferecimento Linhares Online, conectividade e soluções. Hotel Ibs Style, sua parada certa em São Mateus. Móveis Rimo, 30 anos. Realizar sonhos é o que nos move. Olá, você ligado na TV Sim, canal 16.1, nosso Sim Notícias. Está começando, trazendo todos os destaques de Linhares e região. Confira na edição desta terça-feira. Os corpos de mãe e filhos mortos em um acidente na BR-101 entre Soretama e Linhares no início da noite passada serão sepultados nesta quarta-feira de Natal em Confeição da Barra. Um contador linharense que morreu na batida foi sepultado na tarde desta terça-feira aqui na cidade. Você vê ainda, a Polícia Rodoviária Federal intensifica a fiscalização das rodovias que cortam o Espírito Santo. Mais de 1.500 detentos no sistema prisional capixaba foram liberados na chamada saídinha de Natal. A fábrica de utensílios domésticos Brinox vai investir 50 milhões de reais em Linhares. A instalação da empresa começa na próxima semana aqui na cidade. Confira também a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti, direto nos Estados Unidos, e os destaques do nosso esporte. Tudo isso e muito mais, agora, aqui na sua TV Sim Linhares, seu canal local. Serão sepultados na manhã desta quarta-feira em Braço do Rio, município de Conceição da Barra, os corpos de Sayuri Christian Pinheiro e dos dois filhos dela, Guilherme Pereira Ribeiro, de 15 anos, e Amanda Pinheiro Ribeiro, de 9. Eles morreram num grave acidente na BR-101 entre Linhares e Soiretama no início da noite passada. O grave acidente gerou congestionamento de vários quilômetros na rodovia BR-101. Muitos motoristas ficaram horas na estrada para seguir viagem. Vamos aqui aí no Soiretama agarrado desse trânsito, tá tudo parado, o bagulho tá doido. Fica atento aí pra quem tá indo pra Soiretama ou pra quem tá vindo de São Mateus, sentido Linhares, tá tudo parado aqui, tá bom? Fica atento aí. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foram vários os veículos envolvidos no quilômetro 131. O maior impacto aconteceu entre um Ford Ka, onde estavam quatro pessoas, e um veículo Honda City, que retornava de Conceição da Barra para Linhares. O resultado desta colisão foi de quatro vítimas fatais. Três pessoas da mesma família, moradores de São Mateus, morreram no local. Saiuri Christian Pinheiros e os filhos Amanda Pinheiro Ribeiro, de nove anos, e Guilherme Pinheiro Ribeiro, de quinze anos. Quem estava na direção do veículo tinha o prenome de Amadeu, esposo e pai das vítimas. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Rio Doce em estado muito grave. No Honda City, de placas ODR 74 e 55 de Linhares, estava o condutor Luiz Fernando Nogueira Calmon, um contador de cinquenta e nove anos, que morava na rua Nogueira da Gama, no centro da cidade. No local do acidente, o trânsito ficou lento e funcionou no sistema para e siga. Só foi liberado já na madrugada desta terça-feira. Os corpos ainda estão no departamento médico legal aguardando liberação. Amigos do contador Luiz Fernando Nogueira Calmon lamentaram nas redes sociais esta tragédia. Pois é, o Amadeu Ribeiro da Silva, que é o pai das crianças e marido de Sayuri, continua internado em estado grave no Hospital Rio Doce. Ele era servidor do IFES, São Mateus. A família veio a Linhares para fazer compras de Natal e voltava para casa quando houve o acidente. Já o contador Luiz Fernando Nogueira Calmon, que estava no veículo causador da batida, foi sepultado na tarde desta terça-feira, aqui em Linhares. Mudando de assunto, falando de investimentos. O grupo Brinox anunciou investimentos de R$ 50 milhões para Linhares. A expectativa é gerar 240 empregos diretos e outros 600 indiretos. O início das operações está previsto para o próximo dia 2 de janeiro. O grupo está implantando a primeira linha de montagem da fábrica, que terá capacidade de produzir até 600 panelas de inox por mês. Com 30 anos de história, o grupo Brinox está instalado no polo industrial de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e é um dos maiores fabricantes de utilidades domésticas do Brasil. Atualmente, o grupo conta com mais de 5 mil produtos em seu portfólio, como panelas, talheres, lixeiras, utensílios e utilidades em geral. Boa notícia, né? Bom, falando em economia, vamos direto aos Estados Unidos com a Bel Fiorotti. E mais uma coluna Economia e Negócios. É com você, Abel. Olá, amigos da coluna Economia e Negócios. Com o autor Abel Fiorotti, aqui direto aos Estados Unidos. Hoje estamos aqui em Orlando, na Flórida, dando continuidade à nossa série, Brasileiros que fazem a diferença nos Estados Unidos. Estou aqui com um convidado muito especial, muitos de vocês devem lembrar, que é o Doni, ex-goleiro da nossa seleção brasileira, jogou no Corinthians, jogou na Roma e jogou também no Liverpool. Uma longa carreira no futebol e que hoje vem aqui, está, na verdade, morando nos Estados Unidos, empreendendo, tocando seus projetos, sua vida aqui nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo, Doni. Fale um pouquinho da sua história de empreendedor, de investidor, aqui nos Estados Unidos. Quanto tempo você está aqui e os projetos que você tem desempenhado aqui nos Estados Unidos. Obrigado por estar participando. Um convite muito especial. Depois que eu parei, né? Depois não, né? Quando eu jogava, já empreendia. Já tinha alguns empreendimentos na área de construção no Brasil, em parque de diversão que eu tenho hoje, até hoje no Brasil e tudo mais. E em 2015 eu vim para os Estados Unidos com a intenção de começar a empreender aqui também, né? Visando a segurança, visando dolarizar parte do meu patrimônio e tudo mais. E acabei me apaixonando rapidamente, comprei minha casa na primeira visita e de lá para cá já vim me posicionando dentro dos Estados Unidos. E logo depois disso montamos a nossa empresa, que é a D32, com o foco total em construção de baixa renda. Desde o começo já iniciei ali com parceiros e sócios locais da área de construção. Então, assim, é uma coisa bem construída desde o começo. E com o foco em ajudar muitos companheiros da minha área antiga, que é a do futebol, ex-atletas, atletas ainda atuantes, para poder rentabilizar com segurança o dinheiro deles, procurar ajudar com segurança a todos eles. E acabou expandindo isso para empresários, construtores, advogados, médicos e vários outros investidores hoje. Estou muito feliz com a empresa, a empresa não para de crescer. Hoje estamos atuando na Central Flora, vamos dizer assim, de Orlando, que é a sede da empresa. Basicamente, você constrói casas e vende, está envolvido em investimentos na área imobiliária aqui nos Estados Unidos. Na área imobiliária, construção. Basicamente é uma construtora, que temos um fundo por trás que rentabiliza esse dinheiro. Temos grandes parceiros aqui nos Estados Unidos, construímos basicamente quase tudo nosso de açaí vendido, enfim. Então, mas nessa área de construção. Construção mais ou menos como se fosse o Minha Casa Minha Vida no Brasil, baixa renda. Sede em Orlando, em um raio de duas horas para todo o outro lado, entre Tampa, Deltona, Cocoa, Palme Bay. No corredor da I-4, para quem mora e conhece a região. Para quem mora e conhece, corredor da I-4, entre a região da NASA, Palme Bay e tudo mais. Então, é a área de atuação da nossa empresa. Que legal. Eu vim fazer, eu estou aqui na sede da empresa, né? Eles apresentaram o modelo, o projeto, achei super interessante. Fica uma dica aí para você brasileiro, que quiser saber mais, pode estar entrando em contato com a empresa D32, com o próprio dono, que vem desempenhando um papel e um trabalho excelente aqui na região de Central Flórida. E gerando também oportunidades, como ele falou, para investidores, para os colegas que ainda estão em atividade no ramo do futebol ou outra atividade esportiva. E também para você que é empreendedor, para você que é investidor no Brasil, que queira diversificar o seu patrimônio e dolarizar ao mesmo tempo, trata-se também, de repente, de uma opção para você avaliar. Essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima, abençoada semana. Até a próxima coluna, e como você pediu, vamos em frente. Obrigado, Abel. Obrigado ao nosso convidado. Abel, sempre trazendo histórias de brasileiros que estão empreendendo nos Estados Unidos. Obrigado pela coluna de hoje. Vamos ver como fica o tempo nesta quarta-feira de Natal em toda a região. A quarta-feira será com chuva em todo o estado. A previsão do Incapé, de que as temperaturas caem um pouco. O linhares terá mínima de 24, máxima de 33 graus. Em Colatina, variação entre 23 e 32. São Mateus, com mínima de 25 e máxima de 31. Já em Vitória, temperaturas entre 24 e 32 graus. E a seguir, mais de 1.500 detentos capixabas ganharam o direito da saidinha de Natal. Eles já foram liberados na semana passada e devem retornar logo após as comemorações do Natal, na próxima quinta-feira, daqui a pouco. Mais de 1.500 detentos foram beneficiados com a saída temporária para o Natal aqui no Espírito Santo. O benefício começou na última quinta-feira e se estende até quinta-feira, agora dia 26 de dezembro. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça, Sejus, os beneficiados são internos do regime semiaberto. No período da saidinha, o detento precisa cumprir algumas determinações, como ter bom comportamento, não frequentar bares ou festas, não se envolver em confusão e retornar ao presídio no dia e horário combinados. No ano passado, quase 1.800 detentos tiveram o direito a esse benefício, mas 40 deles não retornaram e agora são considerados foragidos. Em Colatina, uma família mantém em casa uma tradição há anos, aberta à visitação, inclusive. Um presépio montado com vários detalhes é atração nesta época do ano. O sonho de ter um presépio veio lá da infância. Dona Nenzinha, hoje, aos 77 anos, se sente feliz por montar, todos os anos, cada detalhe do nascimento de Jesus na varanda de casa. Ela faz toda a decoração sozinha e fica satisfeita com o resultado. A gente fica tão entusiasmado que as meninas vêm, talvez não precise, ela segura a escada, que eu subo nas escadas, desço, subo no banco, tudo na cadeira, tudo é coisa para mim, para subir, para poder colocar prega, martelo, prega, serrote, tudo sou eu. Todo ano eu procuro mudar um pouquinho, mudar as cortinas, animar também mais, mudar um pouco. O presépio fica na rua Antônio Del Santo, aqui no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Colatina. E já virou uma tradição. Há quase 10 anos e todos os anos, a dona Nenzinha monta o presépio e fica à espera dos visitantes. Muita gente passa por aqui, para, olha, tira foto e é desse jeito que ela fica feliz. Virou uma tradição e a gente fica, eu fico, eu fico muito feliz, porque todo mundo se apoia e antes de montar o presépio, todo mundo pergunta, você vai montar não, você esqueceu, não vai ter esse ano. Tira foto, pede para tirar foto, não pode, tira a vontade, pode olhar. Às vezes, se eles querem que abra o portão para tirar de perto, abre o portão, eles entram e graças a Deus, fica todo mundo feliz. A família também sempre apoia. O irmão, por exemplo, acompanha todo o processo e fica orgulhoso. Chega aqui, tem muitos que oram, rezam, né? E dá alegria, dá uma satisfação muito grande, porque ele está recordando uma coisa passada, mas uma coisa sincera. O presépio da dona Nenzinha virou atração na rua. Atrai vizinhos e quem mais passa por aqui. Todo mundo para para conferir e apreciar o que foi feito com tanto carinho. Coisa que ela faz com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Ela é a pessoa que se agarra. E todas as coisas que ela faz, ela faz com amor e fica muito bonito. Quando ela começa a arrumar, a gente já fica todo mundo ansioso para poder ver o resultado. Mas é lindo. Ela faz com amor, você entendeu isso? E a gente também fica muito feliz, porque na rua da gente, né? Aí a gente vê o pessoal passando, os pais parando, elas param com o carro, eles vêm dar uma olhadinha, sabe? Aí sai, é muito bonito. Quando o presépio começou a ser construído pela dona Nenzinha, a Vitória ainda era criança. Desde então, ela sempre vem conferir o resultado depois de pronto. Já faz parte do Natal dela. Eu era criança, assim, aí acompanhar isso foi também muito legal. É um presépio que, tipo assim, ele dá a vida à nossa rua e tal. E é bom, porque resgata um pouco desse clima de Natal que a gente tanto precisa. E é isso, é muito lindo ver, sabe? De noite, assim, as luzes acesas e tal. Dá uma alegria no coração. Quanto Deus me der saúde, me der vida, eu vou continuar fazendo. Ai, porque eu fico muito feliz nessa data. Nem lembro de presente, de nada. É só um presépio. O Arábica Tipo 6, R$ 473,00 a saca. O Arábica 7, R$ 363,00. Já o Cunilante Tipo 7, fechou cotado a R$ 290,00 a saca. Vamos ver agora o resumo do nosso esporte com Altemar Félix. As vésperas da Copa São Paulo de Juniores e o nosso Linhares Futebol Clube enfrenta problemas para disputar a competição. Que véspera de Natal ruim, hein? Para os objetivos do nosso esporte. O presidente Adalto Menegúcio alega falta de parceiros, de patrocínio para custear despesas para estadia em São Paulo. O Linhares revelou diversos bons jogadores da base no último capixabão da segunda divisão e pensa em manter parte desta base para o capixabão da primeira divisão. É, que vai ser também no final do mês de janeiro. Mas precisa de parceiros, gente. Bem, é bom lembrar que o Linhares Futebol é um clube-empresa. E também não é o antigo Linhares Esporte Clube. Esse é o Linhares Futebol Clube, que é de Adalto Menegúcio como empresa. É fundamental que tenha parcerias com o poder público. Mas não pode depender, por exemplo, da prefeitura. Não pode ficar na dependência. Tem que ter também parceiros, patrocinadores. Por quê? Porque o futebol, como esporte, dá retorno para a imagem da cidade. E nos aspectos de lazer, de educação, de esporte, de cultura. Quantas crianças em situação de risco adoram futebol? E por intermédio dele tem um horizonte na vida. Inclusive como homens, porque os técnicos ajudam nesse sentido também. E já que estamos nesse período de Natal, eu queria destacar aí para os empresários, para o próprio poder público, que deem uma atenção. Liguem para o Adalto Menegúcio ou retornem ao contato dele e deem esse grande presente. Já imaginou? Uma parceria para que o Linhares possa ir com mais tranquilidade disputar a Copa São Paulo de Juniores. É bom lembrar que, para as empresas, a modalidade de futebol é de maior mídia do mundo. Leia-se. Brasileiro, Libertadores, Mundial, Copa do Mundo. É a modalidade mais vista e lida e ouvida do mundo, também presente nas redes sociais. Por isso, diante das dificuldades, atenção, empresário, parceiro, poder público, vou repetir. Liguem para o Adalto ou atendam e lhe deem esse grande presente, parceria, patrocínio para a Copa São Paulo de Juniores e participação no capixabão da primeira divisão do ano que vem. Este presente não vai ser para o time ou especificamente para o Adalto, mas para toda a cidade de Linhares. E Linhares merece este presente de Natal. Muito obrigado, Altemar, pela participação. Depois do intervalo, você vai ver que a Polícia Rodoviária Federal intensificou a fiscalização das rodovias aqui da região. É importante o motorista ficar atento, inclusive os radares que voltaram a funcionar. É daqui a pouco. E para quem vai pegar as rodovias neste feriadão, é importante estar atento às condições do veículo e obedecer as regras de circulação. A Polícia Rodoviária Federal está realizando, desde a última sexta-feira, a Operação Integrada Rodovida, que abrangerá as festas de fim de ano, Natal e Ano Novo e vai se estender até o Carnaval. Aqui no Espírito Santo, as rodovias BR-262, 259 e 101 recebem atenção especial, principalmente em função do alto índice de acidentes. Vale lembrar que a PRF retomou a fiscalização de velocidade com o uso de radares móveis. Portanto, o motorista tem que ficar atento para não levar multa e, claro, não correr o risco de provocar acidentes graves também. Bom, o verão começou com tudo. Aqui no estado, as temperaturas têm chegado perto dos 40 graus. Há quem reclame, mas o calorão é motivo de alegria, principalmente para o comércio. Verão combina com praia. Para a criançada, a estação mais quente do ano é um prato cheio de diversão. E para lidar com todo esse calor, é preciso muito cuidado. O indispensável, protetor solar, muita água de coco, muita hidratação, para curtir esse sol que está delicioso com a família agora no fim de ano, é o que há. E com as temperaturas mais altas, não dá para ficar em casa. Em casa, um banhozinho de piscina, finalzinho de semana, e passear, né? Almoçar fora, jantar fora, almoçar com os amigos. Não dá para ficar dentro de casa, né? Não. Se tem mais gente na praia por causa do calor, tem mais vendas nos quiosques. Quanto mais calor, mais gente na praia. E é melhor para a gente, né? Quanto mais gente, mais bem servidos serão. E se na praia as temperaturas estão altas, nas ruas, o calor é o mesmo. Muito quente, está horrível. Eu tenho que andar com a garrafinha de água na bolsa, a minha está aqui. O calorão também aquece as vendas de ventiladores e ar-condicionados nas lojas. A gente está vendendo aí de 20 a 25 ventiladores por dia. Ou seja, muito calor, muito quente. E o pessoal, o consumidor, está vindo procurar muito ventilador mesmo. Às vezes tem o estoque em loja, mas às vezes acaba o estoque em loja, mas ainda a gente vende saindo do depósito. Mas a procura está muito grande. Ar-condicionado também, né? Ar-condicionado também. Muito grande a procura, o crescimento da venda aumentou bastante. Graças a Deus, né? Está calor e o povo vem procurar para comprar. E o capixaba vai mesmo precisar se preparar para a nova estação que começou no último domingo. O verão 2020 promete ser bastante quente. Para essa época do ano agora, temperaturas elevadas sempre são esperadas, né? De acordo com a climatologia, a gente está passando pelo trimestre mais quente. Em alguns momentos, pode ter até ocorrência de veranicos, né? Que são dias aí, períodos prolongados acima de quatro dias em que não há nenhuma gota de chuva. E para a média da temperatura ser quente, pode ser que em dia ou outro as temperaturas atinjam em níveis elevados. Mas para a gente observar, né? Se esse verão vai ter um comportamento com temperaturas médias, elevadas, a gente pode ter um balanço geral no final da estação. Mas podemos ter dias com temperaturas bastante quentes, também dias com bastante cobertura de nuvens em razão do grande volume de chuvas. E para os próximos dias, o tempo deve ficar instável. O que a gente espera para essas festas de fim de ano, começando pelo Natal, é que o tempo continue com as condições de instabilidade. Dias com temperaturas elevadas, com o tempo abafado. A partir do final da tarde, existe expectativa com pancadas de chuva, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento, principalmente nas regiões sul e serrana do estado, a partir da tarde. No período da noite, pode ser que essas chuvas atinjam a região metropolitana e com menor frequência no litoral norte do estado. Essas condições devem permanecer ainda na noite de hoje, nessa terça-feira, à véspera de Natal, e na quarta-feira. Já seguindo em direção ao final de semana, o último final de semana de 2019, as chuvas tendem a diminuir de intensidade, porém, elas podem ocorrer de forma esparsa ainda em todo o Espírito Santo. Bacana, né? E a tendência é esse calor aumentar ainda mais, o verão está só começando. Eu desejo a você um Feliz Natal, agradeço pela companhia de sempre, você que acessa nossas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, 996224547, no YouTube você revê todo o nosso conteúdo, e claro, o telefone da nossa redação, 33732000. Feliz Natal a todos, TV Sinda em Ares, seu canal local. E aí Legenda Adriana Zanotto